Oi turma, tudo bem? Hoje então mais um dia do projeto 60 dias comigo. Não foi um dia legal porque eu comia errado, tipo nada fora da dieta, nenhum tolerado nem nada, mas eu comi muito pouco, comi um bolo de manhã, gelatina e iogurte ao meio dia e no momento eu não estou com fome, então quem sabe eu jante alguma coisa, não sei, não estou legal hoje. Não é maneira certa de fazer isso daqui, então hoje não é um dia que eu segui as indicações do livro, realmente não, estou sendo sincera aqui. E não é legal porque não necessariamente implica em perder peso, geralmente o metabolismo fica lento e a balança dá aquela parada, então não é legal fazer isso, mas tem dias que, bom, todos tem seus dias ruins, mas enfim. A dica que eu tenho para dar hoje, a dica do Kahn é sobre os açúcares fit e magro. Eles são exatamente o que eu falei agora, açúcares. Na verdade, esse tipo de produto é uma mistura de açúcar e adoçante. Ele não é nem o ideal, nem para quem é diabético, sabe? É preferível que você use adoçante mesmo. No caso da dieta do Kahn, eles simplesmente bagunçam aquele ritmo metabólico que a do Kahn proporciona, que é o que faz perder peso. Então, eles vão acabar, em algum momento vai empacar a tua dieta. Existem pessoas que teimam, que usam, mas olha, das pessoas que teimam e que usam, dá para contar nos dedos quem conseguiu perder peso, quem conseguiu seguir a dieta até o final. Vai até um ponto, depois empaca, não perde mais peso, sabe por quê? Na verdade, sabe. Mas daí desiste da dieta, é culpa da do Kahn. A gente dá dica, né? Quem segue ou não são vocês. Mas então é isso, pessoal. Açúcar fit, magro e açúcares desse tipo, é só olhar na lista de ingredientes que você vai ver a mistura de adoçante com açúcar comum, tá bom? Então, não é permitido na do Kahn, certo? Beijão, até amanhã. Tchau, tchau.